Música Oi Leni, tudo bom contigo? O cabelinho tá bom? Tudo bem? Vamos começar então, né? Oi, oi gente! Hoje é um vídeo especial, por isso não teremos perguntinhas. Mas, teremos beijinhos, sim! Os beijinhos de hoje vão pro Nicolas e pra Vitória, dois atores maravilhosos que estudam comigo. Ó, mma! Então, ontem foi dia das bruxas. Então, hoje, vamos tratar de lendas urbanas envolvendo bonecas. Marlene, acede essa luz. É sério, Marlene. Quem é? A minha hora no cabeleireiro foi cancelada! Caralho, gente, hein? Ó, um arrepio! Tudo começa com a história das bonecas. As bonecas são datadas na história desde, ó, muito tempo. E, na verdade, elas eram dadas às mulheres quando elas se casavam pra que elas se preparassem pra ser mães. Em outras culturas também, as bonecas eram colocadas nos túmulos das crianças, pra que elas brincassem no além. What? Gente, isso tudo é muito bizarro, né? Aí a gente entende da onde veio tanta historinha bizarra com boneca, né? Aqui no Brasil, não foi diferente. E o rei e a rainha das lendas urbanas envolvendo brinquedos aqui no nosso maravilhoso país é quem? Ele. O fofão. E ela, a nossa rainha magnífica, poderosa. Rainha de todas as nações. Xuxa Meneghel. Quando o relógio bate a uma, todas as cadeiras saem da tumba. Tumba, 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 tumba. Pra gente começar, então, falando dessas lendas urbanas, eu vou apresentar pra vocês ele. O fofão. A minha história com esse boneco é muito interessante porque... Na minha infância, ele foi criado em 1984, se eu não me engano. E o boneco, né? O personagem. E na minha época de infância, muitas crianças tinham o fofão. Eu não lembro, eu não tive, eu não tive realmente. Eu não lembro se as minhas irmãs tiveram. Mas eu lembro da minha amiga Dani. Dani, um beijo. Dela ter esse fofão. E o que que acontecia? A gente deixava ele preso dentro do armário. Porque rolava aquela coisa de que ele tinha uma faca dentro dele e tal. E matava as criancinhas. Esse fofão aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele é um lançamento recente da fabricante de brinquedos Anjo. Que eu também não conhecia. Eu conheci ela através deste boneco fofão. E a caixa é bem grande. O boneco não é tão grande assim, mas tá, ok. Atrás da caixa e nas laterais tem os mesmos dizeres. E aqui diz assim. Hum, que bonitinho. Fofão é o alienígena mais querido do Brasil. Gente, assim. Ah, que parte que eu dormi que diz que o fofão é um alienígena. Oi. Sério, eu não sabia. Pra mim ele era um cachorro, tá. Ele é conhecido por seu jeito alegre e inocente e um pouco apatralhado. Tudo bom? Claro. Ele veio para a Terra em 1983. Então veja que não foi em 84. De um planeta chamado Fofolândia. Sua idade? Apenas 8 milhõezinhos de anos. Fofão tem um grande coração e será sempre o seu amigão. Eu, inúmeras vezes, ia comprar esse boneco. E desistia. Olhava no site, ficava com preguiça de esperar o correio, sabe? Enfim. Acabava que nunca comprava. E ontem eu fui numa loja aqui em Blumenau e, pra minha surpresa, lá estava ele me esperando. A caixa é bem simples de abrir, hein? Bem simples mesmo. E nós vamos tirar o boneco. Ai, que luxo! Ai, não vem nem um encartezinho. Acho isso bem sem graça. Ah, sério? Eu tô falando, ai, sério, porque ele é preso desta forma, assim, e eu não queria tirar ele da caixa, sabe? Eu queria recolocá-lo na caixa. Ai, não, dá pra tirar, dá pra tirar. É com os elásticos. É, dá pra tirar, assim, né? Meio cabuloso. Adivinha? Eu tô com fome. Gente, é só eu ligar a câmera... Pra me dar fome. Olha que legal. A gente... Essa caixa, o boneco é preso desta forma, ó. A gente passa pelo pescoço e prende do outro lado. Super prático. Matel, tá aí mais uma dica de como embalar seus produtos, hein? E olha... Ai, gente... Ai, que cheiroso! Muito cheiroso! Ai, que maluquinho! Este é o boneco fofão! Como é que surgiu a lenda dele? Primeiro e antes de mais nada, observem o look dele. Com quem que ele parece? Sim! Com o boneco Chuck. A roupinha é muito parecida. Vamos deixar esta informação de lado e vamos voltar à lenda do fofão. Diz a lenda que o boneco foi feito através de uma magia negra. E que ele guardava em seu interior uma faca. O que que acontecia com essa história de faca? O antigo, não este, ele tinha... A cabeça dele tinha uma haste que vinha até a metade do tronco pra que quando a gente deixasse o fofão sentado, ele não caísse de lado, nem pro outro lado, nem pra trás, nem pra frente. Então se a gente colocasse ele sentadinho, ele ficava super bonitinho. Porque tinham várias versões do fofão. Pequeninho, médio, grande. Então ele vinha com aquela haste. E aquela haste realmente tinha uma forma que lembrava uma faca. Mas não era uma faca. Marlene, tudo bom, linda? Tudo contigo, tudo bom. Bom, bom. Tudo bom. Bom também. Aham. Lene, a gente tem uma foto aí pra mostrar a faca do fofão. Tá vendo, gente? E aí, é isso. Não tem nada de faca e tal. E eu lembro que essa minha amiga Dani, uma vez eu peguei o fofão dela. Eu disse, me dá aqui que eu vou ver essa história de faca. Comecei a apertar, comecei a sentir uma coisa e fazer... Tudo bom contigo? Tem uma coisa ali dentro. Vamos para a segunda lenda urbana, né, Xu? A segunda lenda urbana é com esta maravilhosa boneca. O que que aconteceu? Reza a lenda que enquanto a mãe deixava a menina brincar com sua boneca Xuxa dentro do quarto, a menina não apareceu mais. E quando a sua mãe encontra a menina, ela vê a menina toda esfaqueada. E aí, percebam... Vou deixar a Xuxa sentadinha assim, tipo boneco de ventrílogo. Percebam o seguinte, toda lenda dos anos 80, tanto com o fofão quanto com a Xuxa, vem com historinhas de faca. Certo? Certo. O que que fez muito sucesso nos anos 80, particularmente em 1988? O filme Chucky, o boneco assassino. Então, a primeira vítima já se assemelhava por causa da roupa. E a segunda vítima era destaque internacional, então, né? Então, assim, né, gente? Pura bobagem. Tem muita gente que tem medo de boneca, mas muita gente. E eu tenho muitos amigos que, ah, fala, pelo amor de Deus, não traz essa boneca da Xuxa na minha frente. E assim, as coisas só se tornam verdade se você acredita nelas. Agora me diz como essas fofuras podem fazer mal pra alguém. A boneca tem a roupa branca e a pessoa encosta o rosto cheio de maquiagem nela. Se você gostou, não esquece de dar aquele like maroto. Se inscreve aqui no canal. Entra na nossa página no Facebook, T-Bomfante, o quarto de bonecas. Deixe as suas historinhas, façam suas perguntinhas. Peçam seus beijinhos. E quarta-feira que vem, a gente se encontra aqui, hein? Tô muito Fat Family, hein? Aham. Como é que era a música deles? Um beijo, tudo de bom e até semana que vem!